No livro A Miséria da Política, lançado em setembro, Fernando Henrique Cardoso reuniu artigos escritos entre 2010 e 2015 que permitem contemplar com mais nitidez o Brasil deste começo de século. Agora está chegando às livrarias o primeiro dos quatro volumes de diários da presidência, um fascinante baú de revelações sobre os bastidores do governo federal em 1995 e 1996. Os fatos mais relevantes do passado recente, o conjunto de crises presentes e o que se pode esperar do futuro, além de outros assuntos, serão analisados pelo ex-presidente nos próximos 90 minutos com a lucidez e franqueza que marcam as obras que acabou de lançar. Fernando Henrique Cardoso é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas e pelo nosso canal no YouTube. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é formada por Eliane Cantanhede, colunista do jornal O Estado de São Paulo, Sérgio Dávila, editor executivo do jornal Folha de São Paulo, Vera Magalhães, editora da coluna Radar da revista Veja, Ricardo Sete, jornalista e escritor E João Gabriel de Lima, diretor de redação da revista Época. Contamos também com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Agora você pode acompanhar as edições do Roda Viva em seu celular e também rever edições anteriores. É só baixar o programa na loja de aplicativos do seu aparelho. Presidente Fernando Henrique Cardoso, é um prazer e uma honra recebê-lo mais uma vez aqui no Roda Viva. Muito obrigado. Foi a oitava vez. Obrigado, senhor. O senhor é o recordista. Mais ou menos. Presidente, até agora, sempre que era lançado, o senhor lançava um livro que tratava da sua vida política, as pessoas que tinham convivido de alguma forma com o senhor, já conferiam no índice remissivo se o nome constava ali da lista e ficavam decepcionadas quando estavam ausentos. Agora está acontecendo um fenômeno, está acontecendo o contrário com o primeiro volume, o primeiro dos quatro volumes de diários da presidência. Depois que saíram algumas resenhas e reportagens com trechos do livro, nós temos notado que as pessoas correm para conferir o índice remissivo e se sentem aliviadas quando notam que não estão presentes. Como é que o senhor explica e encara esse fenômeno? Primeiro, eu não sei se é realmente assim. É? Mas se é assim, as pessoas devem ter feito muita coisa errada. Eu não conto nada, eu só conto o que aconteceu e conto da maneira, não sei se é objetivo, tal como eu percebi. Não é um livro que eu tenho ido pesquisar dados, não, não. Na hora, nem todos os dias, mas quase todos os dias, quase sempre à noite, eu gravava num gravador muito precário, eu também sou muito mal, apagava, não sei o quê, voltava, ia dizendo o que estava acontecendo naquele dia. Era o meu sentimento. Eu sabia que ia publicar isso, porque inicialmente eu tinha pensado em deixar isso pronto para depois eu morrer. Depois eu deixei que esse negócio de morrer é chato. Então, não vamos esperar a morte. Por quê? Porque eu queria deixar visto qual é o limite que eu acho aceitável entre o que está dito e o que está publicado. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever. Então, isso tudo foi transcrito por uma pessoa que praticamente é coautora, não é corresponsável, mas quem permitiu esse livro, chama-se Daniela Adayon, que trabalha comigo até hoje. Que é a única pessoa que leu, nem eu, que ouviu até esses oito anos todos, que ela ouvia e transcrevia. Bom, a transcrição nem sempre pegava exatamente a minha pontuação. E muitas palavras eu, às vezes, como as letras, enfim. E muitas coisas são repetitivas. Então, era preciso fazer um ajuste entre a palavra oral e a escrita. Mas eu digo, olha, se eu não conseguir fazer os outros volumes, se alguém for fazer, sabe qual é o limite que eu acho respeitável, que tem que ser respeitado para não adulterar um sentimento que era momentâneo. Então, eu acho que as pessoas que forem ler esse livro não devem se assustar, porque aquilo que daquele momento eu achava. Depois, muitas vezes, eu mudei de opinião. Eu exponho as minhas contradições. É um livro sincero. Talvez seja arriscado você dizer, enfim, de deixar publicado aquilo que você sentiu em cada momento. Você faz injustiças. Eu faço. Posso ter cometido enganos em memória, omissões. Mas eu acho que esse é um documento, muito mais um documento para analisar como é que se exercia o poder no meu tempo e quais são as pressões, os objetivos, por que eu fazia, o que eu não fazia, o que eu conseguia, o que eu não conseguia, do que propriamente uma análise objetiva. É mais a expressão do meu sentimento naquele momento. Presidente, nessas primeiras resenhas, começam a aparecer aqui e ali versões de que o senhor teria amenizado a sua avaliação sobre esse ou aquele personagem. O senhor se pegou se autocensurando em algum momento e o senhor está fazendo uma rodada de explicações para as pessoas às quais o senhor menciona? Eu não estou fazendo explicação nenhuma, porque eu acho que não há algo que explicar. Foi o que eu registrei aí. Eu já de antemão pedi desculpas aos meus amigos, principalmente, porque eu trato mais dos amigos que dos adversários, porque são as pessoas do cotidiano. Então, você às vezes está irritado, aí aparece a irritação, no momento seguinte não. Então, eu já me antecipei me desculpando. Agora, o que está escrito aí foi o que eu registrei. Não tem nada diferente do que eu registrei. E eu registrei naquele momento. Então, eu não acho que... O senhor não mudou nenhum adjetivo? Um intercapito que desapareceu? Talvez algum palavrão. Algum palavrão. Eu não uso. Não devo ter usado. Não é meu estilo. Mas pode ser que eu tenha sido impreciso. Aí eu torno mais precisa. Mas eu não tiro o qualificativo que dei, bom ou mal. Eu tenho formação acadêmica. Isso é um problema, porque você não consegue fazer essas coisas. Você não vai falsificar a história. Isso não é uma coisa que... Como eu fui presidente, se eu não tivesse sido, mas eu fui. Isso pertence à história. Tal como um presidente, naquele momento, via as coisas. Eu achei o resultado muito bom e só queria informar aos leitores que o livro chega às livrarias, agora, quarta-feira, depois de amanhã. É isso, né, presidente? É. Eliane. Presidente, eu gostaria que o senhor contasse aqui, para a história e para os telespectadores, obviamente, como foi exatamente o episódio do Eduardo Cunha. E queria que o senhor ajudasse a gente a refletir como é que o Eduardo Cunha surge no governo Collor, surge já no Banerj, na Telerj, já cheio de histórias mal contadas. E como é que ele sobrevive ao longo do tempo, vira presidente da Câmara e hoje tem nas mãos o poder de abrir ou não o processo de impeachment de um presidente ou uma presidente da República? Bom, eu não sou responsável por isso. Como foi o episódio? Na verdade é o seguinte, eu tinha a vaga ideia do nome Eduardo Cunha. Não era um personagem, era alguém que era funcionário de uma empresa e que o presidente Itamara, ou alguém por ele, tinha afastado do cargo. Então, num dado momento, a bancada do Rio, eu não sei quem foi, o Donelio parece que ele não pediu nada, pode não ter pedido, alguém pediu da bancada do Rio, que foi lá me ver, para nomeá-lo para uma posição na Petrobras. Eu disse, olha, ah não, ele dizia, e ele não sai a nomeação porque o Eduardo Jorge não deixa, sempre tem um, não é o presidente, é alguém que não deixa, eu digo, não, não é isso, não sai a nomeação porque já houve problemas no passado com esse nome. Depois eu nunca mais ouvi falar de Eduardo Cunha, eu fui conhecer o Eduardo Cunha muito recentemente uma vez, que cruzei com ele. Então, eu não tenho ideia, não sei por que que ele, agora, alguma qualidade tem que ter, porque ele conseguiu dominar a Câmara, não sei o que e tal. Isso não inocenta de responder pelo que fez, pelo que está aparecendo nos jornais, isso não tem jeito. Agora, presidente, se todo mundo sabia das histórias do Eduardo Cunha, se o senhor sabia ao ponto de negar um cargo a ele na Petrobras, como que o processo político brasileiro permite que esse mesmo cidadão ocupe um cargo tão fundamental como presidente da Câmara? Ele não foi o candidato do PSDB, ele foi candidato, não sei, do PMDB, na verdade. E política é política, tem uma briga. As pessoas queriam derrotar o governo, uns queriam com um candidato, outros com outro candidato. Então, nessa hora da briga, desaparecem as características pessoais. Eu não estou defendendo isso, mas o processo político é assim, quem é inimigo dos meus inimigos é meu amigo. É uma regra terrível. E aí vai ser assim para sempre? Eu não sei se vai ser assim para sempre, é que o nosso Congresso, nem o nosso Congresso, o nosso sistema partidário eleitoral fracassou, fracassou. Isso que eu estou dizendo aqui, eu disse a todos os presidentes, inclusive o presidente Dilma Rousseff e os ex-presidentes, quando fomos de uma viagem para a África do Sul. Eu disse, olha, esse sistema fracassou. Nós todos somos responsáveis, porque todos, você é presidente e nós fomos, está na hora de dar um jeito nisso, porque ele não se auto-regenera, é preciso que haja um impulso de fora. A lei eleitoral está, todo mundo sabe, o Congresso perdeu a oportunidade agora de fazer uma reforma que permitisse um horizonte de esperança. Então, nós temos um caso grave, um nó grave, que não é só a presidente Dilma, o presidente da Câmara, ou eu, ou quem seja. É mais complicado do que isso. Nós temos um sistema que tende à fragmentação do Congresso. Pergando, Carol, na pergunta... Ricardo Sete, só para seguir a ordem ali, Ricardo Sete e Sérgio Dávila. Eu queria voltar um pouquinho ao livro, por uma curiosidade. Eu tive a honra de trabalhar com o senhor na... Ele me ajudou muito. Na feitura, obrigado, na feitura das suas memórias políticas, que é um livro quase tão grande quanto esse, A Arte da Política e a História que eu vivi. Na ocasião, o senhor me mostrou, em sua casa, os... Os cassetes. Eram os arquivos azul claro, assim, o senhor falou, perempitoriamente, que não ia jamais publicar enquanto eu estivesse vivo e tal. Mas o senhor consultou algumas daquelas anotações neste livro. Consultei. Agora, ao explicar por que o senhor está publicando agora, o senhor explica no próprio prefácio do livro, nas entrevistas que deu e tem várias vertentes nessa explicação. O tom da edição, que o senhor preferia, se o senhor não tiver problema de saúde no futuro, quando for editar, já está dado, um testemunho sobre as dificuldades de governar e tal, mas qual foi realmente a razão mais forte que fez o senhor mudar tão radicalmente de... Talvez tenha sido a resposta que eu dei, Eliane. De opinião. É. É preciso ver que isso é um processo. Você já, nesse livro do Diário da Presidência, você já sente elementos da situação atual. O começo de dificuldade, de fragmentação. Se lembra que, não sei se no Arte da Política, mas nesse eu conto, no início, que eu tentei fazer um conselho de presidente de partido. Sim, sim. Bom, depois eu descobri que não adiantava, porque os presidentes de partido não tinham controle sobre o partido. Não mandam. Depois eu achei que era um conselho de líderes. Depois eu vi que os líderes não são líderes. Eles transmitem ao Executivo as demandas dos deputados e dos senadores. Isso já mostra que o sistema não está funcionando, quer dizer, os partidos não são verdadeiramente partidos. Não organizam opinião, não agrupam opinião em função de valores, não tomam partido sobre a maior parte das questões para evitar ferir suscetibilidades. Então, isso me motivou bastante ao ver com muita pena o que eu estou vendo no Brasil, que é, no fundo, é o apogeu desse sistema que não está funcionando. Eu costumei chamar, no livro que publiquei ainda esse ano, que se chama A Miséria da Política, eu disse, olha, nós passamos de um presidencialismo de coalizão para um presidencialismo de cooptação. Qual é a diferença? Na coalizão, você junta os partidos, mas tem uma agenda, um propósito. Na cooptação, você não tem propósito, você junta para manter o poder. Bom, e você é forçado pelo nosso sistema a fazer isso pelo seguinte, o presidente necessariamente se elege com 50% mais um, a maioria é absoluta. Mas o partido do presidente, não. O partido do presidente, no máximo, tem 20% do Congresso. Então, isso força necessariamente a um acordo. Isso é normal na vida democrática. Enquanto esse acordo pode se organizar, mesmo que não totalmente, ao redor de um projeto, de um programa, tudo bem. Quando esse acordo passa a ser manter o governo, aí complica muito. Manter pelo poder. Pelo poder. Pelo poder. E aí, quando esse acordo passou a ser sustentado, não simplesmente pelo aquilo que é normal nas democracias. Você vai me aliar, eu te deixo um pedaço do governo. Não, mas é mais do que isso. O Mensalão é uma prova evidente de que aí o petróleo nem se falha. Então, nós estamos assim. Isso me motivou também para publicar. Perfeito. Só para continuar, depois eu passo a palavra para os outros amigos. O senhor falou que fracassou o sistema político. Não é evidente para todo mundo, mesmo para o mais desavisado político, que 30 e tantos partidos não é possível governar. Por que não há um esforço para a cláusula de barreira, para podar isso aí um pouco? Quer dizer, é uma coisa evidente. O país vai se tornando cada vez mais ingovernável. O senhor já mostra, nos seus escritos sobre o seu governo, que era um pouco assim. Está ficando, já está engovernado. Outro dia eu disse a algum dos meus amigos, digo, olha aqui, qualquer um de nós na presidência hoje está enrolado. Está enrolado. Como é que você forma a maioria? Se você tem 20 e tantos partidos no Congresso, ou 30, no Congresso são 20 e tantos. 39 ministérios, agora diminuiu para 31. E o sistema está todo, está viciado. Quer dizer, é preciso mudar esse sistema. E isso é mais grave, isso é mais grave do que a dificuldade da economia. Depois nós podemos voltar à economia, que há muitas dificuldades. Mas esse nó é um nó. Está dado um nó. Precisa desamarrar esse nó. Mal comparando e sem que se queira nada semelhante, você lembra que na França, numa certa altura, o sistema também começou a ficar completamente ingovernável. Aí o de Gaulle veio e botou a ordem na casa. O de Gaulle era autoritário e general. Eu não quero nenhum autoritário e nenhum general. Mas era preciso que se produzisse uma situação a partir da qual fosse possível um entendimento. Foi o que eu propus aos ex-presidentes quando fui para a África do Sul. Agora, para isso, você precisa ter um ponto central. Se a presidente Dilma tivesse feito isso há mais tempo, chamado, mas chamado não para nomear para cá, nomear para lá. O que nós vamos fazer com o país? Eu vou dar um exemplo um pouco disparatado. Aí está no livro, não chegou lá ainda, o que vai chegar em algum momento. Tivemos a crise do apagão. Deu tempo. Deu o apagão, não é? O que eu fiz no apagão? Eu chamei todo mundo. Chamei todos os partidos, foram lá para o Alvorado, para o Planalto, todos, para a oposição, tudo mais. Olha, a situação é assim. É muito difícil. Chamei a sociedade civil, não sei o que lá. Construímos um comitê. Demos ao Pedro Parente um poder de dirimir questões e enfrentamos o jogo. Não escondi, perdi popularidade, sem dúvida. Mas você não está no governo para ter popularidade. Você está no governo para cumprir um objetivo nacional, defender os seus valores e tal. Bom, precisa de alguma coisa semelhante no Brasil de hoje. É preciso que alguém centralize isso. Eu conto, se não conto aí, contarei em algum momento, que o presidente Sarney me procurou quando houve a crise do Collor, e procurou vários, para dizer, olha aqui, vamos ver, temos que... Conselho dos Cardeais. Temos que ter o Colégio dos Cardeais. Colégio dos Cardeais. Colégio dos Cardeais. No caso atual, não basta os cardeais. Você abriu o jogo à sociedade, porque hoje a sociedade tem a rede social. O tempo todo está se informando, está falando, todo mundo... É preciso que haja uma resposta mais forte, mas isso tem liderança. Sérgio. Presidente, o senhor falou ali, a Vera, dizendo que toda irritação momentânea da gravação das fitas acabou chegando de uma maneira ou de outra até o livro. Tem uma irritação não momentânea, mas perene em relação à mídia. Eu tive o trabalho de contar o índice onomástico, com centenas de citações, a maioria negativa. E a campeã é a Folha, com 56 citações. A vice-campeã é a Veja. Mais nove aos acionistas e outras dezenas de colunistas e repórteres. Porque, primeiro, a obsessão e, segundo, a irritação. A própria Eliane Cantendi, aqui presente, tem três citações. Bringando com ela? Não, nem todas negativas. Ela foi correndo lá no índice. Mas de onde essa... O senhor também tinha azia lendo a mídia como presidente? Eu sempre manejei essa relação com a mídia da seguinte maneira. Eu sempre fui muito aberto com os repórteres. Aqui tem vários que são testemunhas disso. Sempre conversei e sempre procurei responder as questões. E eu conheço também alguns donos de imprensa, alguns dos quais são meus amigos. Bom, agora, e eu sei qual é a função da mídia. E a função da mídia é cutucar. O Otávio, lá do seu jornal, não o pai de quem eu era amigo, mas o Otávio, filho, Otavinho, deu uma entrevista muito boa. Acho que foi no Roda Viva, não é? Foi no Roda Viva, no Roda Viva. Muito boa. Sobre isso. É verdade. Qual é a função da mídia? A função da mídia é realmente antecipar as coisas, pegando o erro e transformando aquele pedacinho como se fosse uma tendência. Agora, óbvio que quem está sendo focado ali e se sente que não é bem assim, eu não penso isso, você se irrita. Agora, isso nunca me levou a não compreender a função da mídia. Nem me levou, jamais, nunca, eu jamais peguei o telefone para falar com algum amigo meu, dono de jornal, para reclamar de um repórter. Nunca. Nunca. E também quando... Desculpa, presidente, mas no livro o senhor mesmo conta que o senhor telefonou para o Otávio... Para ele, reclamar dele. Para reclamar de dois colunistas, não? Não, não, foi na questão... O Lóvis Rossi e o Luzias de Souza. Não, foi na questão do... Não, não, isso foi outra coisa. Não, não, isso foi outra coisa. Não foi o que eu reclamei. Foi que o Frias, o velho Otávio, pessoa brilhante, né? E que tinha me levado lá para escrever na coluna, foi no maior que o pessoal do meu... Com o meu pensamento contra o regime, era difícil, né? Me convidou, quando eu era presidente, para a inauguração de uma... Não me lembro o quê. A gráfica do jornal. É, do jornal. Eu li dois artigos. Um é um amigo meu, Clóvis Rossi. A mulher do Clóvis Rossi era presidente do diretório do qual eu era afiliado. E o outro é o Josias. Não são pessoas pelas quais eu tenho qualquer coisa pessoal, mas eu li, talvez até no momento, enfim, você exagera, achando que eles estavam dizendo que eu era sido conivente com qualquer coisa de... Acho que era com o Banco Nacional, que era um assunto para mim muito sensível, porque eu fui absolutamente imparcial, não só com o Banco Nacional, com todos os bancos. E o Nacional, naquele momento, uma das proprietárias era minha nora. E eu fui imparcial, eu não fiz nada. E o jornal levantava uma certa suspeita, ou pelo menos eu sentia assim. Aí eu telefonei para o Frias e disse o Frias, eu não posso ir à inauguração, porque o jornal está dizendo... A coisa que mais me irrita é dizer que eu pactuei uma coisa errada no âmbito familiar, que permiti, fiz concessão. Eu não fiz concessão nenhuma. Foi isso, então, me deixou. É um exemplo bem claro de por que você se irrita. Porque eu não fiz aquilo. E para mim era muito doído ter que lidar com a questão dessa natureza. Nessa questão da mídia, o senhor teve conselho ou pensou em algum momento em lançar algum projeto chamado Regulamentação da Mídia? Isso é ideia muito nova, de gente muito antiga. Mas a ideia é nova. Isso não tem nenhum sentido. E tem que respeitar a igreja, tem que respeitar. Você pode discordar, brigar, porque assim como a mídia diz o que quer a meu respeito, eu posso dizer o que eu quero a respeito da mídia. Desde que, sendo eu presidente, eu me guardo de não fazer isso de uma maneira pública, porque isso é pressão. Agora eu posso dizer o que eu quiser, porque eu não tenho poder. É a opinião de uma pessoa que tem experiência de vida e ser humano. Muitas vezes eu reagir como ser humano, mas nunca transformei a reação de ser humano numa reação de autoridade. Eu acho que isso não pode. João, sua pergunta para encerrar o bloco. Presidente, o Sérgio estava falando aqui justamente de que transparece no livro inteiro a sua emoção, muitas vezes a sua irritação. Eu lembrei até de uma vez na Flip, num debate com o Salman Rushdie, que o senhor falou sobre Maquiavel. O senhor falou que a diferença entre eu e o Maquiavel é que ele nunca foi príncipe e eu já fui. E o livro mostra muito como é difícil ser príncipe. Eu acho que isso não foi dos objetivos, foi o que transparece desse livro, como é difícil você exercer uma função. Mesmo que você queira, de boa vontade, tenha bons assessores, bons ministros, é muito difícil porque você tem que lidar com a realidade. E a famosa diferença, que eu não vou nem repetir, que todo mundo já cansou da ética da responsabilidade e da ética das convicções finais. Você, como político, você é responsável. Mesmo quando você, de boa fé, fez uma coisa errada, fez errado, você vai responder. É por isso, é pela história, você não vai responder. Você pode ir até para o céu, mas politicamente você está errado, porque você não fez aquilo. Mas, presidente, eu queria fazer uma pergunta bem específica, na verdade. Uma das maiores dificuldades que o senhor enfrentou, na minha opinião, no livro, foi justamente dentro da área econômica, quando o senhor nomeou, o primeiro ministro que o senhor nomeia, que é todo o esteio ali do governo, o Pedro Malan, e aí, meio a partir da nomeação do ministro da Economia, o senhor nomeia toda a equipe econômica, mas o tempo todo fica ali uma dualidade, uma dificuldade, porque um dos seus melhores amigos, que é o José Serra, ele tinha problemas com as pessoas da equipe econômica e vice-versa. E isso é algo que o senhor teve que administrar praticamente durante o governo inteiro, pelo menos durante esse livro inteiro. E só o que eu queria lhe perguntar é, como é que foi administrar isso? E há algum paralelo, na sua opinião, entre isso que o senhor teve que fazer e o que está acontecendo agora no governo, quando há um ministro da Economia que o próprio partido fica, de uma certa maneira, tentando derrubar? Última resposta do bloco, presidente. Eu acho que não. Não há paralelo com o seguinte. Trata de duas pessoas de sentido público, tanto o Serra quanto o Malan. Além de pessoas de caráter, são pessoas que têm sentido público. Eles podiam discordar de um ou outro ponto e discordavam. E a minha função era arbitrar. E eu também queria que houvesse uma certa tensão. Isso não foi simplesmente uma coisa por acaso, não. Você vê que para designar o Serra, ministro do Planejamento, houve uma negociação, foi o próprio grupo econômico que pediu que fosse o Serra. Eu queria. Porque o Serra é um homem competente. Mas os dois têm sentido público. Então, não é... E o PSDB, embora de vez em quando me queixe, me deu um apoio enorme. Me deu um apoio enorme. O apoio maior foi o seguinte. Sendo o partido do presidente, eles percebiam que para eu governar, eu precisava dos outros. Então, eu tinha que segurar aquilo que legitimamente o PSDB queria fazer. Eu me refiro a alguns líderes. Aí aparece mais o Zé Aníbal, que foi o momento. Depois o Aécio, o Arnaldo Madeira. Foram muitos e cooperaram, ajudaram muito. Bom, mas eu tinha no governo pessoas da minha intimidade. O Sérgio Mota, o Clóvis, o Malan e, mais tarde, o Zé Gregório, muitos. E isso é muito bom, porque dá confiança. Mas é muito complicado também, porque as pessoas são seus amigos e você é presidente. Você tem que arbitrar. E você sabe, amigo é mais fácil pregar um com o outro. Mas não havia o que você vê hoje, o tipo de animosidade que é hoje, que o partido da presidente é contra o ministro da Fazenda, que um sabota o outro. Não, não era assim. Não era assim. Aí, talvez, transmita uma tensão maior, porque eu estou próximo a eles. Muito próximo a eles. Paulo Renato, muitos deles. O Serra foi meu aluno no Chile, nos anos 60. O Malan era aluno lá em Berkeley, quando eu era professor em Stanford. São pessoas cuja relação comigo é muito antiga. E era uma coisa até um pouco excepcional. Além do mais, eles, no seu conjunto, e não só esses, vários outros ministros, deram uma contribuição enorme. Eu, às vezes, me queixo. É injusto. Eu devia agradecer. O mal está próximo a mim. Vera. Quando o senhor disse que o mal está próximo. É, mas o mal no seguinte sentido. É que, como eles têm essa relação tão próxima, me contagia mais. É mais fácil chegar a mim e reclamar. Presidente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já com o presidente Fernando Henrique Cardoso, ao vivo. Estamos de volta ao vivo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, o meu pai, que foi prefeito, ele dizia que o único dia de felicidade absoluta de um político é o dia do comício e da vitória. Pela leitura do livro do senhor, eu fiquei com a sensação de que os momentos de desconforto, de dissabores de um presidente da república, são infinitamente mais numerosos que os momentos de puro prazer. É assim mesmo? É assim. E você está vendo os dois primeiros anos, que foram os anos mais fáceis. Pois é, é isso que me chamou a atenção. Claro que você tem uma opção de satisfações e tal. Sim, o senhor registra. É, mas o cotidiano é muito pesado. Para começar, é fisicamente difícil. Se você levar realmente a sério, é um trabalho full time. O senhor qualifica de desumano. É desumano. Eu digo até, era melhor ter um parlamentarismo, você divide um pouco as funções cerimoniales. Olha, nada mais terrível. Quando você está à Câmara votando, uma coisa dificílima, você está recebendo um chefe de estar de um país que não tem muita importância para o Brasil, e você está no Itamaraty e tem que conversar com ele em outra língua e preocupado com o que está acontecendo lá. E, às vezes, na sua casa, uma filha que for doente, é complicado. Na vida é assim. Aqui também é assim. Não vou exagerar. Não é só na presidência. Ele tem que se habituar, que as coisas são difíceis. Mas que a presidência não é um mar de rosa, pergunta ao presidente Dilma. Agora, presidente, funcionou naqueles dois primeiros anos, primeiro, o PSDB foi criado em 1988 com a bandeira do parlamentarismo. E, naqueles dois primeiros anos, o senhor ainda sonhava com a criação do parlamentarismo. Como é que foi esse processo? O senhor chegou a articular isso? Teve dificuldades? Como é que foi? Em que momento que o parlamentarismo não deixou de ser uma pauta do seu governo? Eu também queria saber, antes da pergunta do Sérgio, como é que o senhor vê o parlamentarismo hoje? Veja, eu acho que, em tese, o parlamentarismo é um sistema mais sofisticado e que resolve essa questão de que você tem que ter uma maioria mesmo, mas a maioria tem que ser responsável, senão ela cai. Então, isso dá uma certa funcionalidade, praticidade ao sistema. Agora, para isso, tem que ter partidos. Porque o sistema parlamentarista é um sistema de partidos. Se você não tem partidos organizados que correspondam a valores, a visões diferentes, como é que você vai fazer o parlamentarismo? E, mais de uma ocasião, o Montoro, que era muito partidário do parlamentarismo, me sugeriu. E eu cheguei, quando o livro aparece, na discussão da reeleição, que até é bom que você veja como foi algo ambíguo para mim, difícil de entender o que valia a pena, o que não valia a pena, para mim, para o Brasil e tal. Cheguei a pensar em parlamentarismo. Eu acho que hoje, você tinha que, para ter um parlamentarismo, tem que ter partidos. Você terá partidos melhores se você tiver o voto mais distritalizado. O Serra tem um projeto bom, que é fazer com que na eleição de vereador... Municipal, né? Municipal, se faça a distritalização. Muito boa, né? Não dá para você construir o parlamentarismo de um ato de vontade do Congresso. Você tem que construir as instituições. Então, eu acho, continuo achando que, algum dia, vai ser possível ter um sistema mais racional... Presidente, aqui no livro, deixa só... Sérgio está esperando, que eu estou cortando, aí você fala. Ok, vamos lá. Presidente, o senhor mencionou que, no auge da crise do governo Collor, o presidente Sarney sugeriu a convocação do Congresso dos Cardeais, do que ele chamou de Congresso dos Cardeais. O senhor acha que está na hora de reconvocar esse Congresso? E quem faria parte dele? O senhor se sentaria, por exemplo, com o presidente Lula, com a presidente Dilma? Já passou da hora, né? Eu não sei a essa altura. A essa altura, eu vou dizer o que eu penso. Eu penso o seguinte. Os partidos políticos perderam um bom momento de reforma. Hoje, a política dança no ritmo tocado pela crise econômica e pelo Lava Jato. Essa é que é a realidade. Os dois motores são esses. Então, é preciso que se crie uma situação em que, de novo, os políticos possam ter preeminência na condução do processo. Eles não estão conduzindo, estão sendo conduzidos pelos acontecimentos. Ninguém sabe onde é que vai parar o Lava Jato. Ninguém sabe a crise econômica até que ponto vai. Num dado momento, eu mencionei a coisa da França, num dado momento, eu acho que está afastada a hipótese de golpe. Não, todo mundo hoje... Isso é muito importante. Estamos todos imbuídos na noção de que a Constituição é o roteiro. Não pode se afastar da Constituição. Agora, e falar de golpe? O presidente Dilma falou. Não devia ter falado. Porque não é verdade. Ninguém está cogitando de dar golpe. Impeachment não é golpe. Precisa ter condições. Precisa ter... Mas não é golpe. Enfim, então, eu acho que é preciso que esse processo aprofunde um pouco mais, para aí chegará o momento que eu digo, quem, então, vai se juntar? José Presidente, mas o senhor também não era... Só para botar ordem aqui na discussão. O senhor fala impeachment não é golpe, mas o seu partido flerta com uma outra possibilidade, que é a cassação do mandato eleitoral da presidente pela Justiça Eleitoral. E aí, caçaria a chapa inteira, ela e o vice-presidente Michel Temer. Uma hora o partido flerta com uma coisa, outra hora flerta com a outra. Isso é golpe, não? Não, não é golpe. O que eu estou perguntando para o senhor é, vale qualquer instrumento para tirar a presidente do poder? Isso não passa uma ideia de pouco apreço à democracia? Não, não, não. O PSDB tem sido bastante prudente, a meu ver. Está sendo bastante prudente. Eu sei das dificuldades. Às vezes me dizem, ah, mas o PSDB não faz oposição. Faz. Faz no Congresso, que é onde a oposição está mais viva, mas tenta fazer na rua também. O senador Ernesto Neves recebeu líderes de vários movimentos, o partido praticamente apoiou um dos movimentos de rua. Tem a questão que o PSDB tem governadores que são do PSDB, tem interesses que estão, portanto, vinculados a decisões da Unidade Federal. Não é tão simples assim. Agora, o que o PSDB fez nessa matéria? Diante do que houve durante as eleições, em que o PSDB se sentiu lesado pelo abuso do poder econômico, ele foi à Justiça. Está lá na Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral mandou abrir investigações. Eu até pensei que nem fosse abrir. Mandou abrir. Uma vez abertas as investigações, tem que investigar. E se acontece alguma coisa que fica provado que houve mesmo, digamos, uso e abuso de recurso público na campanha? Fazer o quê? A lei é a lei. Não é que o PSDB queira isso, mas está lá. Presidente, falando... Eliane? Não. Então, você, Eliane. Falando em partidos políticos, aproveitando até o gancho da Eliane, o senhor disse que a parlamentar só é possível com partidos políticos. O senhor não acha que os partidos políticos brasileiros está mais difícil saber hoje o que cada um pensa do que no passado? O senhor não acha que os partidos políticos, de uma certa maneira, pioraram? Eles não estão com a mensagem muito clara? Eu vou citar dois exemplos do seu partido. Primeiro, o que todo mundo cita agora, que é ter votado contra uma medida que o próprio PSDB tinha defendido, nesse caso da Previdência. E, segundo, o senhor falou, escreveu no Estadão uma vez, definindo o PSDB. O PSDB era um partido que tinha três pilares. Era um partido liberal na economia, liberal nos costumes e social-democrata nos programas sociais. Mas, às vezes, o PSDB não defende com clareza esses valores. O que aconteceu? Hoje, o que parece, é uma grande salada. Ninguém sabe direito qual é a diferença do PSDB para o PT, para a rede, para o PMDB. O que está acontecendo com os partidos brasileiros? É o seguinte, a sociedade mudou, aqui não, no mundo, muito. E mudou por quê? Mudou por mil razões. Algumas são... O modo como a tecnologia foi culturalmente absorvida. Os meios de comunicação e a capacidade que a população tem de se informar, de atuar acima de qualquer organização, partido, governo ou o que seja. Simultaneamente, isso permitiu também uma mudança profunda na forma de organização da produção. Hoje, a produção é organizada globalmente, o que se chama de globalização. E no sistema financeiro, então, nem se falha. Mas no produtivo, também. E os partidos tradicionais, na Europa, quando se constituíram, não era assim. O Estado era o centro de tudo, a decisão era circunscrita aqui. Se você quisesse crescer a sua economia, você tinha que reproduzir o que alguém já fez lá fora, fechando um pouco a economia, e você podia contar com o mercado interno. Hoje, você não pode. Você tem que, ao mesmo tempo, contar com o mercado externo. Não há país grande que seja, China, que sozinha vive o mundo. A diferença entre esquerda e direita ficou muito complicada. Porque o que era a esquerda, digamos, há 50 anos? Eram aqueles que propunham claramente que houvesse o controle social dos meios de produção. Acabar com a propriedade privada, pelo menos, dos meios de produção. Bom, alguns tinham aspiração, o que é bom. Além disso, mais tarde, vai ter um sistema de governo mais aberto, não sei o quê, quase de cooperativa, autônomo, não sei o quê. Mas tinha essa visão. Hoje, quem é que propõe isso? Qual dos partidos do mundo que propõe, nem na China? É que a esquerda se reformou. Na Inglaterra, a esquerda, sob o Blair, já pensa diferente, por exemplo. Pelo menos, quando estava sob o Blair. Então, você teve uma mudança muito grande e houve uma fragmentação da sociedade. Na visão anterior, na sociedade, digamos, industrial, você tinha as classes mais nítidas. Hoje, as classes são mais fraccionadas. São muitos segmentos. E você tem, então, aqui se fala toda hora, as novas classes médias. Ninguém nem sabe o que é isso. Agora, presidente, o senhor falou que teve, quando o senhor viu que o buraco era mais embaixo, que a questão de governar nesse nosso sistema era um problema, e isso veio se aprofundando e veio se agudizando ao longo do tempo, até chegar essa crise que a gente chegou. Aí, o senhor falou, olha, que tentou o conselho dos presidentes de partidos, não deu certo. O conselho dos líderes também não deu certo. Tentou o parlamentarismo, que também não é possível. E o senhor chega à conclusão de que nós temos um nó grave e que o nosso sistema é falido. Agora, a sociedade espera mais do senhor e a opinião pública espera mais do senhor. O senhor como acadêmico, o senhor como ex-presidente da República, como uma referência superimportante, enfim. Qual é a sugestão? Quer dizer, a gente constatar que tem um nó e que está uma porcaria, é fácil. Agora, projetar soluções... O que é que é possível, não só na presidência, o que é possível para sair desse nó? Por exemplo, tem uma sugestão da constituinte exclusiva, aquela constituinte exclusiva com grandes... O senhor resolve. Então, o que é que resolve? O senhor, exatamente, eu estou com essa pergunta na cabeça desde o começo. O senhor já cansou de dizer, todo mundo sabe, o senhor não é candidato a nada, o senhor é um ex-presidente da República e tem um papel específico como um ex-presidente. Mas, suponhamos, teoricamente, se o senhor fosse eleito agora, qual seria a grande mudança, a principal mudança que o senhor proporia para o país? Vamos lá. Seria quebrar esse nó da confusão partidária? Vamos lá. Primeiro, eu acho o seguinte. A despeito de tudo que você disse, que eu disse, eu governei. Como é que eu governei? Eu tinha uma agenda. O que é que eu queria fazer? Eu queria modificar as estruturas do Estado, eu queria dar passos iniciais na modificação da coisa social, na reforma agrária. Aí se vê claramente como eu queria. na questão da educação, focar na educação de base, na questão patrimonial, privatizar algumas empresas, transformar as empresas que ficassem na mão do Estado de repartição pública em empresas, ou seja, coibir a interferência política e deixar o mercado. Eu tinha um objetivo, um programa apoiado pelo PSDB e também apoiado pelos partidos que se coligaram. Alguns deles, pelo menos. Setores sempre são assim, não é? Então, a despeito de tudo, eu governei. Por quê? Porque ao mesmo tempo, vocês se lembrarão disso, eu falei o tempo todo à nação. Sempre falei com a nação. Eu recebi todos os partidos o tempo todo, todos os líderes sindicais. Pode aparecer, aparece aí. Incessantemente. Todo que era jornalista, eu procurava dialogar com o país o tempo todo e tem um rumo. Eu sempre dizia, tem que ter rumo. E você vai, não consegue fazer tudo o que você quer, mas você leva o país para um certo rumo. Agora, o que precisa é a mesma coisa. Agora, para isso, você tem que ter posição institucional. Você está cobrando de mim o que eu não posso dar. O que eu posso dar, eu estou fazendo. 900 páginas aqui, esse ano é o segundo livro que eu publico. Publiquei o livro de memórias, publico opções de coisas, critico o tempo todo, escrevo. Mas mudar o sistema político, como mudar o sistema político? Espera um pouquinho, vamos lá. Então, o que você para mudar, você tem que ter, convencer os outros, ter força. E para isso, você tem que ter posição institucional. E credibilidade. Credibilidade, é fundamentalmente ter credibilidade. E posição institucional. Eu não tenho posição institucional. Eu sou presidente de ONGRA do PSDB, mas eu não tenho nenhuma posição institucional. Então, não adianta pedir a mim, agora, se eu estiver lá, hipótese, ou se for... Eu acho que o PSDB está tentando fazer opções de coisas. Mas, veja, a presidente Dilma tinha a faca e o queijo na mão. Acabou de fazer uma coisa inacreditável. Quer dizer, seguindo o conselho, parece, que eu não estou lá, não sei, do presidente de Lula, ela foi fazer acordo com o baixo clero. Olha, tem que fazer um acordo com o país. O que é fazer um acordo com o país? Tem que dizer ao país em que situação nós estamos, que é péssima. A situação econômica é desesperadora. A dívida pública, hoje, saiu 2,7 trilhões de reais. O dólar, a taxa de juros está 14,5%. Isso vai dar 400, mais ou menos, bilhões de juros. E você vai fazer um acordo fiscal para economizar 50, e não consegue fazer os 50. Quer dizer, isso é dramático. E não dá para você chegar nos Estados Unidos e dizer, como era disso, não, o Brasil vai bem, é que a nossa democracia é jovem. Não é isso, não. Vai mal, porque está sem rumo. Isso tem que ter rumo. E principalmente é isso. O senhor disse tanto na Folha quanto na Veja que acha difícil ela se recuperar e que ela perdeu essa capacidade de liderar. O senhor acha que o desfecho mais provável é ela deixar o cargo ou ela terminar o mandato nessa situação meio claudicante em que está hoje? Eu disse outro dia uma coisa. Você tem que inventar o futuro. Depende do que as pessoas façam para inventar esse futuro. Uma vez eu disse, disse uma vez sobre o Lula, agora sobre ela, que tinha que ter uma renúncia com grandeza. O que é renunciar com grandeza? O presidente Dilma não pode desconhecer tudo o que nós todos sabemos, que a situação econômica é desesperadora, que a situação política ela está sofrendo as consequências. Vá ao país e diga, olha, eu saio, eu renuncio, mas eu quero que o Congresso aprove isso, isso e isso. O que é isso? Uma reforma política em que você realmente faça cláusula de barreira, que você realmente proíbe a coligação proporcional, que os partidos tenham que ter realmente um propósito mais claro, diminua drasticamente a... Esse Congresso tem condições de fazer isso, presidente? Quem tem que fazer isso somos nós, é o país. Não é o Congresso. O Congresso reflete o país. Não adianta reclamar deste Congresso, porque ele foi eleito por nós. Então, somos nós mesmos. Há um problema de processo cultural, cuja mudança é mais lenta que a institucional. Nós temos uma cultura que não é propriamente democrática. Nós temos uma cultura que é muito conivente com corporativismo, privilégios, clientelismo. É cultural, não é só o governo. Então, é preciso que você pregue ao país. Por que o senhor é contra a constituinte exclusiva? Eliane, precisamos girar a roda aí. Só para... Se é porque o presidente centrou a crítica no governo Dilma, só que eu estou falando do processo. O senhor disse que qualquer... Eu disse que começou lá... Mas qualquer pessoa que sente naquela presidência vai ter os mesmos problemas de negociação. Não foi o que eu disse? O senhor, o Dilma, o Lula, ou sei lá quem que vem depois. Só que quando você não tem rumo, você fica embrulhado nesses problemas. Só neles. Você não sai... É, presidente... O senhor falou nessa renúncia com honra. O senhor fez uma proposta que faz poucos dias, numa entrevista à Folha. Ou renuncia ou começa a governo. Essa questão de daqui a um ano fazer um grande acordo e propor eu saio daqui a um ano, se for aprovado isso, isso e isso. Mas é interessante porque já na entrevista para a Veja, o senhor disse que... Que o seu partido, e o senhor acha certo fazer isso, vai votar pelo impeachment. Se houver impeachment no Congresso... O PSDB não está propondo impeachment. Eu sei, eu sei. Se houver razões para o impeachment, o que vai fazer? Vai votar pelo impeachment. Se houver razões, isso não tem jeito. É o Estado de Direito. Agora, presidente, não tem uma crise também da oposição. A gente está falando da crise no governo. A crise dos fatios. Todos estamos de acordo. Mas uma crise na oposição. O senhor falou que o PSDB faz oposição. O fato do senhor ser a principal voz da oposição hoje, o senhor declaradamente não tem nenhum projeto político eleitoral, vamos dizer assim, não mostra que o principal partido da oposição, o PSDB, não soube se reinventar? Você lê o índice onomástico de novo e todos os nomes que estão aqui continuam, de certa maneira, dando as cartas no partido. Não houve novas lideranças. Não houve... Bem ou mal, o PT criou novas lideranças nos 13 anos que está no poder. Algumas, está certo, estão na cadeia, mas criou. O PSDB, os nomes são os mesmos. A gente está falando de Serra, de Aécio... Não, não, mas espera um pouquinho. De Aécio. Como é que foi isso? Isso começou em vários estados. O Montoro criou lideranças em São Paulo. Eu, quando fui para a presidência, dei projeção a muitas dessas lideranças e criei outras. Bom, e durante esse tempo, depois nós nunca mais fomos para o governo. Eu falei, é muito difícil você cobrar de um partido que não tem as funções institucionais de promover pessoas. Mas se você pegar esses nomes aí, eles eram quase desconhecidos quando eu cheguei ao governo. Quase desconhecidos. Quem sabia quem era o Sérgio Motta? Quem sabia quem era o Paulo Reinato, a não ser os paulistas? Ou o Zé Gregório? É presidente. Pouca gente. Presidente, Eduardo. Presidente. Eu vim a criação grande de lideranças. E nos economistas? Quem tinha ouvido falar, mesmo do Pedro Malan, que já era mais... Eu acho que o Sérgio está colocando uma questão interessante, porque o PSDB, por exemplo, não tem um grande nome para o prefeito de São Paulo. A eleição está aí o ano que vem. De repente, volta a Marta sobre si. De repente, volta a Marta. E ninguém. E você tem uma crise, realmente, que nós estávamos mencionando antes, que a sociedade mudou muito mais depressa do que o sistema político. Isso é verdade. Muito mais depressa. Mas, presidente, aproveitando e falando um pouco, nos Estados Unidos, o que os partidos fazem? Eles fazem grandes convenções, com um monte de candidatos, envolvem a população inteira em cada estado para votar em candidatos. Por que os partidos brasileiros não fazem isso? E por que o PSDB não faz isso também? População inteira, não, né? Não, população inteira, não. Os delegados e tal. Não, não. Porque muita gente... Ah, verdade. Não vota. Se eu for ver. Não vota. Mas, por exemplo, o PSDB, o caso. Semana passada, a conversa dentro do PSDB, ou pelo menos o bastidor que saiu publicado, é que o Alckmin estava chateado porque o Aécio tomou conta do partido e não tem mais coisa para ninguém. Agora, a minha pergunta é por que o PSDB não faz uma prévia? Uma boa primária, né? Porque envolve vários candidatos, por que não movimenta o país? Fica parecendo que é um partido que é um curral... Não um curral, mas é um partido que tem dono. Cada vez muda o dono, mas é sempre um cacique, né? Você falou dos Estados Unidos. Fazem tudo isso para eleger ou o Bush ou o Hillary, ou o Clinton. Não, teve o Obama. Teve o Obama. Teve o Obama, mas é uma série histórica, né? Clinton, Clinton, grande presidente, foi seu amigo. Eu coloco não é por acaso, porque na sociedade de massa, a Índia, por exemplo, o Nero, de repente, é muito curioso isso. E isso tem a ver com a mídia também, porque você faz... A seleção não é feita só pelos partidos. A mídia seleciona nos partidos os que têm mais capacidade expressiva. E é natural que seja assim, né? E isso é um conjunto. Agora, o PSDB, frequentemente diz, ah, mas tem... Quem é o candidato? É o Serra, é o Aécio ou é o Geraldo? Mas que sorte, temos três. Quem é no PT? Presidente, o senhor falou na entrevista... Nós temos pelo menos três. E desses três, dois são relativamente novos, que são o Aécio e o Geraldo. O senhor é a favor que o PSDB faça uma convenção, por exemplo? Não é nada contra o que eu faço aí. Presidente, o senhor citou na entrevista, veja, e esse trecho até nem foi publicado, que o senhor não crê muito na viabilidade, pelo menos imediata, de uma terceira via. E agora o senhor mais ou menos repetiu isso ao dizer que nos Estados Unidos eles mais ou menos se alternam entre Bush e Clinton. Por que não uma terceira via e por que o senhor acha que o Brasil está mais ou menos condenado a essa alternância entre PT e PSDB, comandando o atraso? Eu não acho que esteja condenado a isso. Eu não acho que seja impossível uma terceira via. Você viu mesmo agora. O Eduardo Campos teve ímpeto, a Marina teve ímpeto. Pode ser, eu não tenho nada. Eu não acho que esteja dado que vai ser uma disputa entre PT e PMDB. Até porque, se o Lula não for candidato, quem do PT? Não sei, não vejo quem. Por mais que eu me esforce para ver, eu não vejo quem, porque não tem quadro de sucessão. Então, é possível que apareçam outros. Seria até saudável que venha aparecer outros. Não é que estejamos encurralados em PT e PSDB. É porque o PT e o PSDB, bem ou mal, representam dois projetos que, embora tenham alguma similitude, têm diferenças. No outro, depois desse intervalo, eu começo falando. É feito. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos já, já, ao vivo, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Voltamos ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro que esse bloco tem 15 minutos. Presidente, nós tivemos de interromper o que o senhor está dizendo sobre os projetos do PT e do PSDB. Eu gostaria que o senhor retomasse o assunto. Vamos lá. Primeiro, vamos dizer uma coisa anterior a isso. O PMDB, MDB, PMDB, nasceu porque se opôs ao regime autoritário. Então, ele tinha uma vertente real pela democracia. Bom, alguns partidos preexistiam a isso. Os trabalhistas, o PDT, o PTB, preexistiam, mas tinham a raiz, que era o Getúlio, o sindicalismo e não sei quanto. Muito bem. O PFL surgiu como a facção do partido do regime, que era a Arena, que aceitou a democracia. E o PMDB e o PT eram partidos que queriam ser um social-democrata, o outro queria ser mais revolucionário. Não era, completamente. Mas eles tinham muita coisa em comum. Qual era a coisa em comum? A democracia foi mais facilmente aceita pelo PSDB, porque ele veio do PMDB. O PT não era assim. Ele não veio dessa corrente. Ele foi uma fusão entre uma corrente católica, de base popular, uma corrente sindicalista e uma corrente revolucionária arrependida. Mas nenhum deles punha, em primeiro lugar, a questão da democracia. Punha isso sem a questão social, em primeiro lugar. O PSDB punha também a questão social, mas ele estava muito imbuído da questão democrática e da questão social. Depois tem uma outra vertente que perpassa tudo isso, que é o nacionalismo, que tinha colorações diferentes de cada um desses partidos e que sofreu uma mudança grande com a questão da globalização. O nacionalismo não podia ser igual a fechar a economia. Tinha que preparar a economia para competir no mundo. Bem, o PSDB e o PT pareciam muito próximos, mas eles não eram pela seguinte razão. O PT, por sua origem, ou por uma das suas origens, guardou um resquício do seguinte percurso. Eu, partido, sou a vanguarda do povo. Eu chego ao governo, domino o Estado e eu, com o Estado na mão, mudo a sociedade. Estou simplificando, mas é um percurso. O PSDB foi menos isso. O PSDB sempre acreditou muito mais de que ele, uma vez no governo, ele, com a sociedade, faria algumas modificações. Então, isso é que é mais liberal, digamos, entre aspas. E o outro é menos liberal. Tudo entre aspas. Mas tem diferenças. E isso que se está refletindo na realidade de hoje. O PT chegou lá e só descobriu que não podia ser hegemônico porque não teve força. Mas a aspiração era a hegemonia. Não aceitou propriamente a questão da alternância. Tem mais dificuldade de aceitar. Aceita, porque a sociedade prevalece. Mas na alma é hegemônico. Porque ele é bom, eu sou bom. E sendo eu bom, eu controlo o Estado e eu não posso sair daqui. Se eu não posso sair daqui, eu tenho que usar quaisquer meios para eu continuar aqui. Isso é uma diferença grande com o PSDB. O senhor acabou de falar um pouco como sociólogo. Eu sou, né? Eu não sou o Roberto Pompeu do Toledo, mas eu vou fazer uma pergunta que talvez ele fizesse. E tem a ver com o que o senhor acabou de dizer. Por que que os movimentos populares no Brasil, os movimentos de protesto que vem acontecendo com milhões de pessoas indo às ruas, não conseguiram entrar nas instituições? Por exemplo, na Espanha aconteceu um fenômeno. Eu tenho vivido lá, aconteceu esse fenômeno. Eu não gosto... A oposição que se manifesta pela internet. É, pessoalmente eu não gosto do que aconteceu lá, mas é uma coisa democrática. O movimento de massas ali, de protesto, virou um partido político chamado Podemos. Eles entraram nas instituições, estão fazendo política, estão concorrendo às eleições e até estão ganhando eleições. Eles fazem uma política diferente. Tem votação dos dirigentes pela internet, uma coisa... Agora, no Brasil há um potencial visível de gente que está indignada, se mobilizando, mas essa coisa não marcha para as instituições. Não vira partido político ou porque não acredita nas instituições ou por quê? Porque eles não se sentem representados pelo PSDB, por exemplo, presidente. Pois é. Eu acho que no caso da Espanha, que aliás é o único país onde isso aconteceu dessa maneira. Em geral, o que aconteceu até hoje com a explosão de informações e de mobilização via internet, resultou em poder derrubar o governo, mas não em formar o governo. Na Espanha estão formando o governo. Aqui no Brasil não resultou, por enquanto, em nada disso. Há, entretanto, algumas aspirações. Por exemplo, a rede. Não estou aqui para fazer propaganda da rede, mas a rede um pouco é isso. O nome já indica. Grupos mais amplos. E a Marina trouxe uma temática que é importante, que é do desenvolvimento. Bom, agora tem o Partido Novo, que também tem algo disso. Não tem a seiva popular. Porque, na verdade, o Brasil é um país muito grande de massas relativamente pouco informadas. Continua sendo. É verdade. Em comparação com a Espanha, nem se falha. Então, a vertente institucional fica muito distante ainda. E a legislação também não atrapalha a burocracia? A legislação atrapalha muito. A legislação não permite candidato isolado. Presidente, quando o senhor falou da tendência do PT a buscar hegemonia, logo que o presidente Lula chegou ao poder em 2003, a despeito da transição ter sido muito pacífica do seu governo para o dele, houve uma tentativa imediata de desconstrução do seu período, com carimbo de herança maldita que foi sendo repetido à exaustão. Hoje, o senhor experimenta uma espécie de uma redenção aí em vida com esse livro, homenagem nos Estados Unidos, algumas ideias do seu governo voltam a ser modernas, como a reforma da Previdência, a lei de responsabilidade fiscal. Eu queria saber como o senhor encarou esse período de ostracismo, como o senhor vê esse período agora e como o senhor traça um paralelo entre a sua situação naquela época e a do presidente Lula hoje. Hoje, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na empresa de um dos filhos do ex-presidente Lula. Depois é a Eliane. Primeiro é o seguinte, eu descrevi algumas vezes uma banalidade que é a seguinte, como o PT e o PSDB, bem ou mal, tinham a pretensão de ter algum tipo de projeto para o Brasil, correspondia a eles arraçar os outros. Eu, para ser mais expressivo, eu disse que eles têm que comandar o atraso, porque o Brasil é um país que tem muito atraso. Comandar o atraso para quê? Para resolver a questão social, para resolver a questão econômica, para resolver a questão da democracia, para resolver a questão da inserção internacional. São os eixos fundamentais. Bom, e você não vai fazer isso se você não fizer alianças com outras pessoas. Alianças a gente faz com desiguais. Então, você tem que fazer, no Congresso, na sociedade, onde seja. Mas se você tem a pretensão de mudar, você tem que comandar a aliança. Eu sempre disse, a disputa do PT com o PSDB, quem é que comanda os setores menos avançados da sociedade. O PT, de alguma maneira, foi engolfado pelos mais atrasados da sociedade. Isso que você está dizendo é isso. Quer dizer, como é possível que alguém como o Lula, que eu conheci quando era líder sindical, que tem uma história, agora é submetido a esse tipo de coisa. Não, porque ele mesmo se submeteu. Permitiu que se chegasse a esse desvario em que nós estamos. Então, eu acho que isso tem raízes históricas. Por que isso foi acontecendo assim ao assado? Agora, quando o que diz respeito a mim, pessoalmente, obviamente o PT fez uma tentativa e continua. Permanente destruição do PSDB e de mim, pessoalmente. Porque ele sabe que eu tenho capacidade de falar, tenho certa força. De lenda cartago. Uma herança maldita. De lenda cartago. Herança maldita mudou de colo, né? Como? Mudou de colo a herança maldita. Sim. Mas, então, isso é a tendência deles. Agora, veja, eu, pessoalmente, eu passei esse tempo todo, enfim, com certa tranquilidade. Por quê? Porque eu tenho uma certa noção do processo histórico. Eu acho que as coisas acabam sendo refeitas e tal. Isso quer dizer que o fato de gostarem de algumas coisas que eu fiz hoje vai me garantir o futuro? Não, a história muda a opinião sobre as pessoas também. Agora, presidente, o Getúlio, o Getúlio tão polêmico, você precisou há meio século, agora saíram vários livros, aliás, excelentes sobre o Getúlio, e todo mundo ainda tenta entender o processo Getúlio, entender o momento Getúlio. O senhor não acha que daqui a 50 anos nem haverá a herança maldita do Fernando Henrique, nem haverá também a herança maldita do Lula? Quer dizer, a gente não está hoje, no momento, olhando só todo o lado negativo do Lula, com o filho dele sendo acostado pela Polícia Federal. Mas o senhor não acha que a história vai reequilibrar isso? A pergunta dela foi outra. A história, sim, porque se você conseguir ficar na história, já é uma proeza, né? Qualquer um que fique na história, alguma coisa fez. E vai ser sempre discutido. É bom, é mal, vai mudar o ponto de vista, a própria história muda, etc, etc. A pergunta dela foi outra. Como é que, pessoalmente, eu me sentia? Como é que eu me sinto? Agora, eu, pessoalmente, é o seguinte, não só, eu acho que conheço um pouco mais de história do que o Lula, como, além disso, eu sempre fui, mesmo na presidência, pode ler aí, eu continuei ativo intelectualmente. E quando eu saí da presidência, eu fui dar aula nos Estados Unidos. E nunca deixei de ter a minha vida pessoal, realizada como profissional e tal e coisa. Cada um tem seu jeito. E pode até me criticar, porque, de alguma maneira, eu abri mão de poder ficar controlando o PSDB. Eu achei que não era o meu papel. Bom, pode ser até que fosse errado. O Lula achou o contrário, que ele devia ser, ele continuar lá e encarniçadamente lá. O senhor acha que ele tutela a presidente hoje em dia? Sérgio. Ah, ele não sei se ele tutela, mas ele tenta influenciar. É natural, até que tente. Agora, veja, mas isso faz com que ele fique mais sujeito a isso. Mas o senhor não acha que a história pode mostrar que, em vez de vocês dois serem um Deus e o outro diabo, e depois de se inverter, que vocês foram continuação um do outro? Ah, difícil dizer isso. Estão no purgatório igualmente. Eu quis dizer isso porque, num dado momento, seria possível. Depois, não. Quer dizer, o caminho que o Lula tomou, o governo do Lula, segunda metade do governo do Lula para diante. O governo da Dilma não tem nada, tem mais a ver com o general Geisel, no caso da Dilma, do que comigo. Mas na primeira metade do governo Lula, desculpa só porque tem a ver com esse assunto, na primeira metade do governo Lula, por exemplo, a equipe econômica do governo Lula, que tem Marcos Lisboa, que tem Bernardo Pique, que tem o Palocci, que tem o Henrique Meirelles ali, parecia muito, ou tinha ideias muito parecidas com a sua equipe econômica. Primeira metade, sim. Parecia que eles tinham entendido que certas questões são fundamentais. Você tem que prestar atenção ao orçamento, você tem que respeitar, portanto, a lei de responsabilidade fiscal, você tem que mensurar as coisas, você não pode ter a ilusão de que, aumentando o crédito e o consumo, você faz crescimento, faz uma bolha, não faz crescimento. Eles pareciam ter entendido isso, mas, de repente, depois da crise, por outras razões, tiveram a sensação de que podiam fazer com o Estado, com a visão hegemônica do Estado, produzir pela política, produzir a economia, sem olhar da economia, sem olhar o investimento, sem olhar as regras, sem respeitar. Então, eles mudaram o rumo. E, na verdade, o que sobra do tripé que nós falamos? Se falava muito pouco. A lei de responsabilidade fiscal. Meu Deus, não sobra nada. Pedaladas, né? Pedaladas, não sobra nada. Mas é inclusão social. Eles dizem que o senhor também fez. É ajudada. Que foi um marco no mundo. A Iliane, por favor. É um marco. Eu posso reivindicar, mas não é o caso. Não estou disputando isso. Porque fizemos. As bolsas que anunciamos, a reforma grávida também. Olhar. Por quê? Por uma razão muito simples. Tinha democracia. E depois estabilizou a economia. Então, não só a democracia obriga você a olhar para baixo, como a economia permite. Depois o Lula avançou nessa área. A última pergunta. O senhor, de certa maneira, está passando os anos 90 em revista com esse livro e os próximos três volumes que virão. Eu queria esclarecer, de uma vez por todas, um episódio anterior a isso, de 93, quando o senhor ainda era ministro. O encontro que o senhor teve numa churrascaria em São Paulo com empresários. Depois foi publicado na Folha uma frase que o senhor teria dito aos empresários. Esqueçam o que escrevemos no passado, porque o mundo mudou e a realidade é outra. É o famoso esqueçam o que escrevi. É, só que eu não disse isso. Então, eu queria saber, eu queria ouvir a sua versão do... Isso foi uma versão desmentida por mim infinitamente, não adianta, porque as pessoas querem dizer isso. Não. A frase é boa, né, presidente? É claro. Mas o que eu disse... Mas o sentido da frase era, o sociólogo era uma pessoa, o ministro de futuro presidente era outra. O ministro de futuro presidente era outra, que eu reafirmo hoje. O mundo mudou e as ideias têm que acompanhar a mudança. É só isso. Quer dizer, por exemplo, você... Porque, olha aqui, está no livro. Eu tinha dificuldade de entender a privatização da Vale. Eu tinha dificuldade. Até que eu vi que o mundo leva a isso, dentro de certas condições, com limites, tem que fazer. Então, você tem que mudar as ideias. Agora, ele nunca disse, esqueça o que eu escrevi. Não dizem que eu sou vaidoso? Como é que eu vou esquecer? É contraditório. Ou eu sou vaidoso e gosto... Lembre de escrever. Não sou e me mandei jogar no lixo o que eu escrevi. É falta de sentido lógico, não é? Foi maldade. E sabe o que é que é pior? Vou dizer uma coisa que mexe com a folha. O Frias, o Otávio, adorou essa frase. O velho Frias. Ele achou fantástica essa frase. Bom, e aí acabou. Eu não disse a frase. Nem fui eu quem falou com o dono Alisson. Eu acho que foi o Celso lá, Ferreira. Não sei. Quem deu... Algum empresário falou para o repórter que o senhor teria dito. Esqueçamos o que escreveu. Ele traduziu a minha análise numa frase que não é incompatível com o meu modo de pensar. Porque a versão é sempre melhor que o fato, né? Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já, já para o quarto e último bloco da entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Estamos de volta ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, o senhor sempre foi um intelectual muito exigente e o senhor sempre localizou facilmente sintomas de mediocridade. Por que o senhor nunca reagiu com espanto a frases sem pé nem cabeça que a presidente Dilma Rousseff diz com lastimável frequência? Lastimável? Frequência. Qual? Ela diz coisas que eu não compreendo. O senhor nunca se espantou com nenhuma frase dita pela presidente Dilma? De vez em quando eu vejo no YouTube eu me espanto, sim. Aí o senhor se espanta. Quando ela quer guardar ar, essas coisas, eu me assusto um pouco. Então tá bom. Presidente, por falar em frases desconexas, vamos aproveitar que está todo mundo relaxado aqui no final e falar de maconha. O senhor acha que está mais fácil ou mais difícil liberar ou fazer a liberalização que o senhor defende com esse congresso atualmente sentado, que é um congresso conservador, mais conservador nos costumes do que os anteriores? Por sorte, nós temos o Supremo Tribunal que é mais realista e estão para tomar uma decisão que é importante, porque é não botar na cadeia o usuário de droga. E até, se não fosse uma razão ou outra, tem uma importantíssima, as cadeias estão superlotadas e tem uma boa porcentagem que estão lá, que é porque são usuários de droga. Então, não tem mais sentido. Então, eu acho que, nesse caso, o Supremo pode ser mais avançado. O senhor acha que o Supremo vai liberar? Porque alguém pediu vistas da ação? Pediu, mas já deu um parecer. Eu acho que tem alguma chance aí no Supremo, porque é lógico. Depois tem outra coisa. O mundo todo está fazendo isso. Os Estados Unidos estão fazendo isso, a Europa. Então, eu acho que vai. Presidente, essa causa, que é uma causa progressista na área dos costumes, essa das drogas, o senhor defende e se coaduna um pouco com o que é o PSDB originalmente. Por que ninguém no PSDB se engaja em causas mais progressistas nessa área? Bom, nessa área, a área comportamental é a mais difícil de todas, porque as pessoas pensam e tem lá seus motivos de que, eleitoralmente, isso pode ser prejudicial. Eu sou ex-presidente. Muitas vezes me perguntaram, mas quando eu era presidente, eu achava que podia erradicar maconha queimando as árvores. E nós mandamos fazer isso duas vezes. Não adianta nada. Enxugar gelo. É enxugar gelo. É enxugar gelo. E eu aprendi depois, como presidente da Colômbia, aliás, não como presidente, como chefe da repressão na Colômbia, que era o general Naranjo, me disse o seguinte, olha, nós aqui estamos matando os traficantes, mas não estamos acabando com o tráfico, porque é tão rentável que cada um que morre vem outro, como aqui nas favelas. Então, você tem que combater o consumo. Você tem que diminuir o consumo. Quem fez isso? Portugal fez isso. Tem que ter campanhas e tal. Não é só dizer libera. Tem que explicar. Depois as drogas nem têm todos os mesmos efeitos. Não fazem o mesmo efeito para pessoas diferentes. Enfim, é um tema complexo que talvez o Supremo Tribunal possa dar um passo. Presidente, vamos fazer um preview aqui dos próximos catatarros que estão por vir. O próximo período é 97, 98. É um período conturbado e que tem a famosa compra de votos da reeleição. O senhor pode dizer aqui para a gente o que vem por aí? Eu não sei exatamente o que vem por aí. Eu não sei exatamente o que vem por aí, porque eu não sei. Agora, aí eu conto alguma coisa já, falo alguma coisa já aí. Esse negócio de compra de votos, aí eu conto uma... Aliás, o Maluf protestou, porque eu disse que não sei quem tinha comprado. Teria sido... Eu não disse que foi por ele, foi por gente dele. Tudo bem. Estão vivos os personagens. Eu não ia inventar também. Foi o que chegou ao meu ouvido. Agora, você vai ver quando chegar o momento adequado, que se houve compra, não foi minha, não foi do PSDB, não foi do governo. Foi briga lá entre eles e não foi do PSDB. Mas o beneficiário final era o senhor, não? Como? Naquele momento o beneficiário final... O beneficiário, não, porque o país todo queria a reeleição, a maioria. No Senado, 80%. O senhor sempre lembra que eram beneficiários disso? Os prefeitos e os governadores. Prefeitos e governadores. Então, o senhor não duvida que houve, mas o senhor não ordenou isso? 5 mil prefeitos e tantos governadores. Não, não, eu não sabia que houve, não. O que houve era contra. Não, o senhor não... Não digo que o senhor sabia. O senhor não duvida que tenha havido. Não, eu não duvido, porque quem vai duvidar dessas coisas? Eu não sei. Mas nós condenamos, na hora. É igual a aparecer. Espero que apareça. E, aliás, o que me disse aqui, o Vila, na hora da reeleição, foi um erro político. Político, não. Porque ganhou. A população queria. Os editoriais e os jornais queriam. O Congresso, por sua maioria. E eu ganhei a eleição. Tudo bem. Aí, tudo aconteceu assim. Mas, provavelmente, os seus livros, até 98 mesmo, com o processo de compra de votos, são livros em que o senhor estava mais feliz, que o senhor estava manipulando melhor a situação. O senhor conseguiu quebrar monopólios, coisas inimagináveis. Se o senhor pudesse ter interrompido o processo, ficado com os quatro anos, o senhor não ficaria com uma herança menos maldita na boca do PT? Quando se foi feita a Lei de Responsabilidade Fiscal? Segundo mandato. Dois mandatos. Quando foi feito o câmbio flutuante? Segundo mandato. Quando foi feita a Bolsa Escola? Segundo mandato. Então, é errado. Pensar que, ah, no primeiro... Não, o primeiro foi o mandato de consolidação do que eu tinha feito no plano real. Ou seja, o senhor continua sendo radicalmente a favor da reeleição? Eu sou a favor da reeleição. Eu hoje, talvez, fosse favorável que se pusessem mais limites à ação do presidente em exercício. Por que não está lá? Porque eu não usei máquina. Não usei. Eu aí mostro na eleição de local, não usei máquina. Você pode botar restrições, mas isso é uma questão também de conduta. Quando a pessoa, em si mesma, ela concorda em usar o poder de uma maneira indiscriminada para ser um benefício, faz. Faz. Não deve. Deve botar limites. A lei deve botar limites. Não era o propósito. A razão que me levou a achar que talvez valesse a pena a reeleição, e eu tinha dúvida se eu devia ser candidato, foi o seguinte. Já havia candidatos à presidência no segundo ano de mandato. Eu digo, se for assim, eu governo dois anos. Com a reeleição, você governa pelo menos cinco anos, seis anos. Tem um tempo de governar. Senão, as forças políticas vão todas para o lado do futuro. Então, você precisa de mais tempo para poder... Se você é sério, quer fazer alguma coisa e governar mudando. Sete. Presidente, eu queria perguntar para o senhor uma coisa sobre política externa, a atual política externa do Brasil, que ficou muito tempo baseada naquela missão de ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e tal, tal, mas descambou para uma tal situação que nós não estamos nem protestando contra a prisão do Lourenço Fernandes da Venezuela. Prisão arbitrária, maluca. Uma coisa de uma crueldade, uma violação de direitos brutal. E as condenações justas que fizeram lá também? Pois é. Uma traz a outra. Hoje eu vi uma coisa interessante. O Daniel Scioli, que é supostamente o candidato da presidente Cristina Kirchner, disse que vai fazer todo o empenho para que o Mercosul, em peso, exija a libertação do Lourenço Fernandes. Lourenço Lopes. Lourenço Lopes, desculpe. E há um silêncio sepulcral da diplomacia brasileira em relação a esse tipo de coisa. O Brasil ficou paralisado. Na América Latina ficou paralisado. Por quê? Porque ideologicamente, pelo coração, eles estão ligados ao chavismo, digamos assim. E isso não pode nem ser expresso, porque isso não bate com o interesse nacional. Mas não fazem nada. Nada. Eu acho realmente vergonhoso que o Brasil não assuma uma posição de maior afirmação pela democracia. Pelo direitos humanos. Pelo direitos humanos. Eu até tinha esperança que a presidente Dilma, por causa dos direitos humanos, fosse mais longe disso. Exatamente. Mas não foi. Quer dizer, agora fizeram uma coisa inacreditável. Não aceitaram que o Jubim fosse o representante do Tribunal Superior Eleitoral na Venezuela. Isso é inacreditável. Nós levamos uma bofetada na cara e não falamos nada. Um atrás da outra. E isso é um prenúncio que vai haver tentativa de fraude na Venezuela. Quer dizer, em matéria de política internacional, nós realmente, na América Latina especialmente, nós capitulamos. Nós deixamos de exercer a liderança efetiva que tínhamos. Que tínhamos. A frase do Henrique Caprilli, em entrevista à época, é o silêncio do Brasil dói. Dói, é verdade. E sobre o Caprilli, eu mesmo falei com o Lula sobre o Caprilli, porque o Caprilli queria ter um contato. Eu falei, o Lula estava no hospital fazendo um tratamento, eu fui lá vê-lo e eu disse, transmiti a ele. Eu digo, olha, eu acho que talvez a Dilma vai fazer mais difícil, porque... Então o Lula disse, ah, a Dilma também tem que falar, eu vou falar. Eu digo, então eu vou dizer que você vai falar. Disse. O que ele fez? Não foi. Me telefonou, se não podia ir, porque o Chávez estava doente, não sei o quê. E depois foi fazer campanha lá para o Maduro. Para o Maduro. Isso é outra coisa que eu não entendo. Você vai a outro país fazer campanha. Aliás, o Lula fez campanha. E se o gol e o adversário ganha? O Lula fez campanha para o Xole, na Argentina. O Lula foi para a Argentina fazer campanha para o candidato, supostamente, da presidência. E suponha que ganha o outro. Como é que fica o Brasil? Aliás, pode acontecer, né? Quer dizer, é uma coisa insensata. Eu tenho certeza que o Itamaraty sabe disso e é contra isso. O pessoal, o grosso do Itamaraty. É que não tem condição política. Não tem condição política. Terrível. Agora, enfim, a vida é assim. Deixa eu fazer um outro... Já que nós falamos de várias coisas, de imprensa, não imprensa, não sei o quê. Uma outra coisa que eu vi circulando nas redes e tal, foi o que está aí no livro. Um negócio sobre a Petrobras. Ah, sim. Que o Benjamin Steinbrook me disse que estava desorganizado, que era um escândalo. O escândalo era a gestão, não era a corrupção. Era a gestão, porque não tinha separação entre a diretoria e o conselho administrativo, e havia um diretor que mandava muito. Não se tratava de corrupção. Já vi nas redes, a corrupção começou lá. Não, essa corrupção que está aí começou bem datadamente no governo do Lula. Essa que é a verdade. O senhor já disse, presidente, em várias entrevistas, que o senhor considera a presidente Dilma uma mulher pessoalmente honrada. O senhor atribui o mesmo adjetivo ao presidente Lula? Primeiro, eu disse isso em uma revista alemã. Eu não sei que palavra eu usei. Mas o senhor já repetiu, indiferentemente, mas o senhor disse que não tem nada contra ele. Eu vou confirmar, mas imagina um ex-presidente, vai dizer a uma revista estrangeira que o presidente do seu país não é honrado? Não vai, não deve. Mas, além disso, eu acho. Eu não vejo que a Dilma pessoalmente tenha envolvimento. Quanto ao Lula, eu tenho que esperar para ver. Tenho que esperar para ver, porque tem saído muita coisa que precisa ser passada limpo. O Lula deve ser o primeiro a querer que passe a limpo. É muita acusação, rumores, acusações, uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu não posso dizer. Agora, seria possível, presidente, a montagem de um esquema que chegou a desviar bilhões... De dólares? De dólares. Num governo como o do senhor, sem que o senhor, pelo menos, desconfiasse de que alguma coisa estranha estivesse acontecendo? Não. Nós estamos tapando o sol com a peneira. Exatamente. Nós estamos tapando o sol com a peneira. Com a proporção que essa articulação da corrupção tomou... Nomeados pelo presidente. Não tem sentido. Não adianta tapar o sol com a peneira. Tem que dizer... Então, é por isso que eu digo. Eu não sei qual foi... Que parte disso foi para a campanha eleitoral. Se foi, que se faça justiça. Mas, então, não há uma contradição? Ela ser honrada e isso ter acontecido... Ela é pessoalmente honrada. Foi o que eu disse. Eu não sei... Ela foi presidente... No sentido de não pegar propinas... Isso, isso, nesse sentido. Politicamente, ela também é responsável. Porque, enfim... Faz parte disso. E eu acho, minha opinião, é que ela tentou várias vezes se livrar de muitas dessas coisas, mas não conseguiu. Presidente, no seu livro, o senhor cita o empreiteiro Norberto Odebrecht, como o senhor teve um encontro com ele e o senhor ficou bem impressionado. Fala-se tanto do Odebrecht e ele é um... Por causa da... Falavam da questão dos anões do orçamento. Anões do orçamento, exatamente. E hoje o filho dele está preso. O senhor conheceu o Marcelo Odebrecht? O senhor teve algum relacionamento com essa... Como é que o senhor viu a prisão desse empreiteiro especificamente, desse empresário? Olha, eu não acho a desse. Eu acho que aí é geral. Quer dizer, se justifica pelos dados que foram apresentados pela justiça. Tem limite. Eu acho que o Estado de Direito é uma coisa importante. Eu não sou jurista, mas eu acho que você não pode transformar a prisão preventiva num instrumento de prisão permanente. Quem tem que julgar isso não sou eu. Sei lá, o Supremo, não sei o quê. Agora, ser preso se justifica porque as acusações estão ali. Então, tem que averiguar. Continuar preso, já não sei. Presidente, e essa relação que hoje está tão... Todo mundo tenta entender essa relação do Lula com as empreiteiras. O Lula diz que fazia essas viagens internacionais nos atos das empreiteiras e tudo como uma forma de defender o interesse nacional. O senhor, como ex-presidente, o senhor... Como é que o senhor vê essa relação do presidente com a... O senhor faria isso? O senhor faria a mesma coisa? Quer dizer, eu não fiz. Uma coisa é ter onde... Uma coisa você tem o convite de uma empresa, qualquer que ela seja nacional ou não, e você faz uma palestra. Mas faz a palestra. E as pessoas vão, assistem a palestra. Bom, isso eu faço. Agora, abrir portas... Porque eu não tenho porta para abrir. Abrir o quê? Eu não tenho instrumento, eu não tenho poder para abrir portas. E não faria também. Eu acho que aí, se ele fez isso, é o que está em discussão aí. Fez ou não fez isso? Se fez uma palestra e ganhou, eu tenho inveja, porque ele ganhou 10 vezes mais que eu. Não, mas não é só a questão das palestras, é viajar para lá e para cá. Não está muito clara a relação. Você é presidente da República, você tem a obrigação de defender o interesse da economia nacional e das suas empresas. É normal isso. Você vai lá. Mas põe um S nisso, não é da empresa tal, das empresas. Se você, por exemplo, a Embraer, só tem uma empresa que faz avião. É claro que o Brasil tem interesse em que a Embraer venda avião, porque é tecnologia, porque não sei o quê e tal. Agora, isso tem que ser feito claramente. Pode ser feito claramente. Você pode defender que... Os seus diplomatas podem defender que... Mas não vai entrar na concorrência, não vai entrar no jogo de negócio aí, não. Eu acho que não cabe, tem limite. Presidente, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Eliane Cantanhede, do Sérgio Dávila, da Vera Magalhães, do Ricardo Setti, do João Gabriel de Lima e do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É um prazer, foi um prazer voltar a conversar com o senhor e revê-lo em tão escravo. de uma esplêndida forma. Muito obrigado, presidente. Agradeço eu por poder ainda conseguir falar alguma coisa. E quero também dizer uma coisinha mais interminável. Mas não. Apesar de tudo, o Brasil deu passos grandes. Nós temos, bem ou mal, as instituições estão funcionando. É isso que você perguntava. Tem empresário preso. Tem empresário preso. Tem juiz que está opinando. Tem os procuradores que estão atuando. Tem a mídia. Deixe-me também fazer o cumprimento da mídia. Sem a qual essas coisas não vão funcionar. Tem liberdade no Brasil. Isso não era assim, não. Isso foi sendo construído. A questão econômica, sobre a qual nós quase não falamos, pode ser resolvida se nós resolvemos o nó político. Se nós restabelecemos a confiança. E eu continuo acreditando que é possível, num clima de liberdade, resolver a questão da confiança para avançar o Brasil. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri